Música A produção aqui do Denogs hoje faz parte de um conjunto de lutas, de uma jornada de lutas nacional do movimento dos agentes do barragem, do MAP, então os atingidos e atingidos de todo o Brasil e também no Ceará estão em luta, em jornada de lutas e aqui no Ceará nós organizamos para realizar uma ocupação no Denogs que é um órgão representativo para a pauta dos atingidos, já que é o Departamento Nacional de Obras com Caixinhas é um órgão que executa obras de barragem, então tem muito a ver com a nossa pauta e também é um órgão histórico e simbólico para a nossa luta, já que é ele também o executor das obras então nós queremos denunciar a violação dos direitos humanos e a negação dos direitos na construção de barragem que também é ocasionada por esse órgão, não só por iniciativa privada, mas também então nós aqui no Estado decidimos ocupar o Denogs para denunciar essas violações de direitos especialmente da barragem do Figueiredo, que é uma barragem que foi executada pelo Denogs e também aproveitar dessa jornada de lutas nacional para colocar em pauta todos os direitos dos atingidos e atingidas no Brasil e no Ceará, também denunciar a tarifa de energia, que é uma das tarifas mais caras do mundo e estar em luta pelos direitos dos trabalhadores em geral e por uma política nacional que assegure os direitos dos atingidos a partir da pressão popular, nós estamos aqui com mais ou menos 600 atingidos em todo o Ceará a partir dessa pressão, nós conseguimos agendar uma reunião agora à tarde com o Denogs e algumas secretarias do Estado foi a reunião que tirou algumas agendas, apesar de que nós avaliamos como insuficiente ainda ou seja, precisa de muito mais organização para nós conseguir de fato avançar na nossa pauta que é uma pauta que já é antiga e está um pouco atrasada, mas não consegue avançar pela ineficiência a classe trabalhadora do Brasil mais fez luto nesse país, mais fez luto para defender a democracia essa defesa da democracia pressupõe, quer dizer, tem um indicativo de que o nosso país e a classe trabalhadora, as instituições sofrem um grande risco de golpe nesse país Música 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 Música